Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, como vocês viram, ontem dia 18 de junho foi o nosso lançamento do nosso quarto pacote, eu estou muito feliz. Então, e vi que muitas das meninas estão com dificuldade pra fazer o boleto, né, baixar o boleto ou fazer o boleto e vim aqui ajudar. Gente, já quero dizer pra vocês que esse pacote está incrível, não perca a oportunidade, se você comprar do dia 18 até o dia 21 de junho, você ainda ganha um maravilhoso presente, o nosso presente da live, tá? Do dia 18 até o dia 21 de junho, então aproveite. O presente é a modelagem da nossa jaqueta corta-vento, em todos os tamanhos, olha que maravilha, que vai pra vocês no e-mail de compra, tá bom? Pra vocês baixarem a modelagem completa dessa maravilhosa jaqueta corta-vento. E tem mais ainda, né, o valor, gente, por 344, a gente conseguiu pra vocês, por 97 reais, são 13 modelagens, o totalizando 145 moldes, 13 modelagens, 13 modelos diferentes, só roupinha de outono e inverno, então vale muito a pena, gente, você tem que ter esse pacote, porque agora, no outono e no inverno, agora no inverno, vende muito. Roupas e acessórios pet é o que vende demais agora, então você tem que garantir esse pacote. E esse presente, né, gente, aproveite o desconto de lançamento, que é por tempo limitado, 97 reais, aproveite esse desconto. E o nosso presente especial da live, que é essa jaqueta corta-vento, que vai até o dia 21, tá? Quem comprar, quem adquirir o pacote do dia 18 de junho até o dia 21, vai garantir essa modelagem, tá bom? Então vocês vêm aqui na nossa página da Tendesse Pet, tem um link, em todo lugar aqui da página vai ter o link. Ou você vem na nossa bio aqui do Instagram, tá? Adquira o quarto pacote aqui, clica aqui na bio do Instagram. Ou você vem aqui na bio do Instagram da Tendesse Pet, ou na bio do Instagram da Animania Pet, tá? Ou na página da Tendesse Pet, que também vai estar aqui, ó, tá? Então você clica ali no link, ó. Saindo do Facebook, sempre vai ter uma mensagem assim, tá? Pra eles verificar se você quer mesmo ir seguir o link. Aí você vem, seguir o link, tá? E já vai entrar no nosso site, no nosso maravilhoso site. Onde eu explico aqui o que é o curso, vocês leiam tudo aqui, tá? Ó, acesso é vitalício, vai ter aqui o acesso, tá? Aqui tem tudo explicando o que é o curso, o que não é, pra que serve, se é inverno, verão. Aqui cada modelagem que vai vir, tá? Com seus tamanhos aqui, né? Cada modelagem e o tamanho que vai vir naquelas modelagens, naquela modelagem, tá? Pra você ter todas as informações corretas, tá? Aqui, meus amores, tem um vídeo, conhecendo o nosso curso por dentro. Oi, meu povo! Aqui eu vou mostrar como que é o nosso curso por dentro, nosso quarto pacote. Então, assistam esse vídeo, tire um tempinho, assistam esse vídeo, que você vai entender como que vai ser o nosso curso, como que vai funcionar o nosso curso, como que ele é por dentro. Aqui já tira algumas dúvidas de vocês, tá? Como que vai ser a impressão, como que imprime esses moldes? Então, tem um vídeo. Então, bora lá, aprender, baixar, imprimir e montar o nosso molde. Então, tem mais esse vídeo, assistam, tá? Pra vocês verem como que imprime os moldes do curso, tá? Aqui tem como que monta os moldes, tá? Então, gente, estamos aqui, vamos montar o nosso molde, nosso colete Stark, nosso molde. Isso, você vai fazer... Então, tem mais esse vídeo de como que monta a modelagem, como que monta os moldes depois de impresso. Então, aqui no nosso site, ele explica tudo, gente. Leiam, assistam os vídeos antes de fechar a compra. Assistiram tudo aqui o que vai vir pra você, tá? Aí, assistiram tudo? Aqui tem uma aula grátis pra vocês, com modelagens, que é o nosso... A modelagem do vestido boneca, tá? Você que não conhece ainda a nossa modelagem e quer ver como que é, já pode começar por essa aula grátis aqui, e baixar o vestido boneca aqui e fazer essa aula aqui, fazer essas peças e já vender, ok? Então, aqui, vamos comprar o curso. Aqui é simples e fácil. Você vai preencher o teu nome, teu e-mail, o e-mail correto que você quer receber o curso, tá? Confirmar o e-mail e aqui você vai colocar o teu celular, tá? E vai, próximo passo. Aqui você vai escolher se você quer Pix, se você quer boleto, se você quer cartão virtual, se você quer cartão de crédito. Aqui você vai escolher, ok? Se for Pix, você vem aqui no Pix e compre já. Ó, vai te dar um QR Code, tá? Pra você copiar e colocar lá no Pix. Fazer é simples e fácil, tá? Você vem aqui copiar e coloca lá no teu Pix lá, no do banco lá, no teu Pix. E já vai estar com o pedido feito já na hora, já vai receber o e-mail confirmando a compra. Já, se você comprou até o dia 21 de junho, você já vai receber o link pra você baixar a tua corta-vento, entendeu? Então, por Pix é assim, tá? Por boleto. Vem por boleto aqui, tá? Vai colocar o teu número de CPF aqui, tá? Colocou o número de CPF, gerar boleto. Pronto. Tá aqui o código pra você, tá? O código da tua compra, tá? E aqui o boleto, ok? E aqui tá o boleto. Aí você vem baixar o boleto. Então, tá aqui, abriu o teu boleto aqui, tá? Você vem imprimir o boleto. Vem imprimir o boleto e vai imprimir o boleto. Aqui. É só você imprimir o boleto e pagar, tá bom? Boleto é sempre... A confirmação do boleto é três dias após o pagamento, tá, gente? Então, procurem pagar quanto antes melhor, tá? Porque até o dia 21, as compras que foram feitas até o dia 21, vai receber a nossa jaqueta corta-vento, tá bom? É o nosso brinde da live. É só até o dia 21. Então, aproveite, corre e faça essa compra logo, tá bom? Gente, e não perca a oportunidade. Tá muito barato. De R$344,00 por R$97,00, tá muito barato. Se você for analisar, não paga uma modelagem que está ali. São 13 modelagens, totalizando 145 moldes e mais brindes. Então, é um curso maravilhoso, é um pacote maravilhoso, um pacote pensando mesmo pra vocês ganharem dinheiro agora no outono e inverno. Então, não perca essa oportunidade. Tá bom, gente? Beijos e beijos e beijos e aguardo vocês lá no curso, tá bom? Beijos!